Oi gente, hoje a gente tá aqui ó, universo do bebê, número 196, aqui na rua Maria Marculina, aqui o nosso recanto para comprinhas de enxoval e eu vou mostrar pra vocês aqui muitas coisas boas, tá? Começando, olha só, mijão gente, 2,99, produto baratinho para vocês fazerem suas comprinhas, aqui você vai encontrar uma grama de produtos bem variadas, tá? Olha só que lindo esses macacão de bichinho gente, olha que coisa linda, também tem aqui ó, aqueles kits berços que tão lindo, e as meninas aqui já me falou uma coisa bem legal, sabe o que ela contou para mim? Que se você pegar e falar que veio pelo Brás aqui, tá? No universo do bebê, se você for montar o seu enxoval, tá? Você pode fazer presencialmente ou você pode fazer pelo WhatsApp, tá? Ela faz uma chamada de vídeo e monta para você todo aqui o enxoval, tá gente? E aí você pode pedir para ela que ela faz tudo o esquema para você, ah, é menina, é menina, eu quero rosa, eu quero de tema, ela faz completinho com você acompanhando aí por vídeo e envia aí para a sua cidade, aí se você falar que veio pelo Brás, não esquece, tá? Ó, eu vim pelo Brás aqui, e aí você também vai ganhar aí, sabe o que, gente? Um super brinde, tá? Pessoal aqui da loja, eu estou mostrando para vocês aqui ó, olha só quanta coisinha fofa, gente, olha, que lindo, tem também aqui ó, os macacões de puxa, esses aqui estão saindo por R$ 21,99, tá? Aqui você pode comprar à vontade, eu acredito que, ô amiga, para enviar o mínimo seria o quê? R$ 150,00. R$ 150,00 em produtos variados, né? Então aí ó, vocês podem comprar à vontade aqui ó, pode mandar de presente lá para aquela sua amiga que vai ganhar o bebê, já pede aqui para ela, às vezes você está sem tempo de vir no Brás, aí você fala assim, poxa, minha amiga vai ganhar bebê, ou eu vou no enxoval, eu estou aqui no maior roubado, e agora o que eu faço? Você liga aqui para as meninas, tá gente? E as meninas escolhem aqui o presente que você pode, precisa mandar, até R$ 150,00, aliás, sendo R$ 150,00, ela vai pegar aqui e vai mandar para você, tá? E aí você já pode participar aí do show do bebê sem preocupações, é verdade? Tem essa também, né amiga, essa facilidade? Com certeza, é muito mais prática. Outra coisa também que você precisa saber, aqui há poucas lojas, eu conheço que tem isso, mas essa loja aqui, gente, eles abrem aos domingos, tá? Você pode vir também de domingo, que eles estão abertos aqui para atender vocês. Domingo de que horário é o que horário está aberto? Dica das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Das 8 a 1. Olha só gente, muita coisa boa, ó, uma fessone. Vamos vir aqui mais, olha, aqui também tem, ó, mijão, olha quanto mijãozinho. Tem aqui, ó, também, ó, macacão, esse daqui, ó, de R$ 22,90. Agora, esses daqui, coisa mais linda, gente, olha, olha isso aqui, que coisa rica. Nossa, eu sou apaixonada por essas coisas, lindo demais, né? Olha esse aqui, que gracinha, esse aqui tá R$ 39,00. Olha esse aqui, que fofo. Esse aqui R$ 159,00. Esse aqui, ó, aí, olha, todo fofinho, parece um casaco Teddy. Esse aqui de R$ 49,99. Olha só que lindo esse aqui, gente, vermelho. Muito bonito, né? Agora, olha esses daqui, gente, que graça. Olha só isso, que gracinha. Tem aqui, ó, de vaquinha, do tigrinho. Olha esse que lindo, nossa, eu amei todos. Muito fofo. Esse aqui também tá uma gracinha. Esse daqui, ó, R$ 59,99. Vou mostrar pra vocês ali no começo, olha esses daqui, que graça. Olha esse aqui de pelinho. É muita coisa linda, né? Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Deixa eu ver esse aqui. E aqui, deixa eu perguntar pra elas uma coisa... Amiga, fala uma coisa pra mim. Qual que é a média de preço desses kit berços que estão aqui em cima? Esses são na faixa de R$ 250,00. Eles são de 100% algodão. Aí vem... Vem nove peças. Vem o edredom, vem o mosqueteiro, com bandou, a cabeceira, as duas laterais, o jogo de lençol, três peças. Completo. Isso. E aí eu tenho de poliéster a partir de R$ 150,00, R$ 100,00 de poliéster. R$ 150,00? Isso. De poliéster. Isso. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui em cima. Esses de algodão já são todos trabalhados, com lateral bordada. Esses todos de algodão, né? É, tudo de algodão. Agora, aqui também tem, gente, olha aqui, ó, a saída maternidade. Olha quanta saída maternidade tem aqui. Tem pras meninas, tem para os meninos. Aqui a gente tem a partir de que preço? Ó, essas daqui são de linho. Elas são mais trabalhadas, elas são na faixa de R$ 240,00. Gente, que lindo. Quatro peças. É uma coisa mais linda, né? E eu tenho a partir de R$ 75,00. Tem essas daqui. Mostra pra gente um de R$ 75,00. Aqui é com a manta, a faixinha e o macacão. Ai, que fofinho esse aqui também. Tem de menino, menina, desse. Tem essas opções assim, que são de vestido e macacão. Olha que graça. Esse aqui já é cheio dos brilhos, olha lá. Pelas mães escandalosas. Tipo, ó, esse aqui já vem até com a máscara, gente. É assim, suspensório. Esse daí vem com a máscara da mãe também. Assim, suspensório e gravatinha. Ai, que coisa fofa, gente. Estão de R$ 160,00 de malha. E aquele aqui também R$ 160,00. Mas o legal é que dá pra usar como vestido e macacão. Então é duas peças em uma. Ai, muito lindo, gente. Olha, aqui não tem só isso não, gente. Esse lugar aqui tem três andares, tá? Vocês trabalham com móveis também, não é? A pronta entrega. Isso, a gente trabalha com móveis a pronta entrega. E carrinho também, bebê conforto, banheira. A gente tem tudo isso também. Tudo que precisar pra montar o quartinho do bebê. Isso, tudo. Tudo mais um pouco. Então, ó, vou chamar minha amiga aqui, ó. Eu falei que você vai dar um brinde, né, amiga? Bom, vem aqui falando que é do canal deles, do Brasil aqui, que a gente dá um brinde especial fazendo que choval. Aí sim, hein? Aí tá vendo, gente? E tem também um pouco de... Tem puricultura aqui, né, amiga? Tem um pouco disso, né? Que é mamadeira, essas coisas. Tem cortador de unha. Tem cortador de unha. Tem cortador de unha. Então ajuda bastante na hora da mamãe secar. E aí tudo casadinho, tipo de nuvem, por exemplo. Aí eu tenho jogo de lençol igual. Tem a fralda com a bainha feita e bordada. Ah, e você faz socorro junto. Que lindo, gente. Agora deu até vontade de ficar grávida de novo, hein? Dá, o útero coça mesmo. Coça, né, amiga? Quando eu vim, a minha já... Aqui, a primeira vez que eu vim aqui, a minha tava com quatro. Minha, é. Nossa, ela tá com oito. Agora, olha, já tem tempo pra você fazer oito. Já fez dez. Agora vai fazer nove. Já vai fazer cinco anos, tá, gente? Bom, gente, eu vou deixar pra vocês aqui os contatos da loja. Cadê o seu cartão, amiga, da sua loja? Tá? Se você também não pegou aí no começo do vídeo, tem toda a descrição aqui deles. Tá bom? Pra vocês fazerem as suas comprinhas. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, o contato. Ó, nossos contatos estão aqui, ó, pra vocês, tá? Eu também costumo deixar aí todo na descrição do vídeo. Mas eu vou deixar aqui que tem gente que gosta de dar print no cartão, tá bom? Siga o pessoal aqui nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Não esqueça de falar que você veio pelo Brás aqui pra ganhar o seu presentinho, tá? Obrigada, viu, amor? Obrigada a você. Boas vendas. Obrigada, amor.